O meu cavalo é ventania, põe o bezerro no chão Vaqueira mostra o que sabe, desce aí desse cavalo e bote o bumbum no chão Desce do cavalo e bote o bumbum no chão O forró do paredão A vaqueira tá com paredão, muita caixa e mulherão Se tem ralutos, a maloca e só tá tocando o modão O meu cavalo é ventania, põe o bezerro no chão Vaqueira mostra o que sabe, desce aí desse cavalo e bote o bumbum no chão Desce do cavalo e bote o bumbum no chão A vaqueira vai no chão No passo do cavalinho, no passo do cavalinho Vai jogando os cabelos, empinando o bumbum no chão No passo do cavalinho, no passo do cavalinho Vai jogando os cabelos, empinando o bumbum no chão O meu cavalo é ventania, põe o bezerro no chão Vaqueira mostra o que sabe, desce aí desse cavalo e bote o bumbum no chão Desce do cavalo e bote o bumbum no chão A vaqueira vai no chão A vaqueira vai no chão Eu quero ver a vaqueira no chão Eu quero ver a vaqueira no chão Com o pipoco do trovão Com o pipoco do trovão A vaqueira tá com o paledão, muita cancha, tem mulherão O peito do cavalinho, tem ralutos, amaroque, só tá tocando o moldão O peito do cavalinho, tem ralutos, amaroque, só tá tocando o moldão O peito do cavalinho, o meu cavalo é ventania, põe o bezerro no chão Vaqueira mostra o que sabe, desce aí desse cavalo e bote o bumbum no chão Desce do cavalo e bote o bumbum no chão A vaqueira vai 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 no chão No passo do cavalinho, no passo do cavalinho Vai jogando os cabelos e pinando o bumbumzinho No passo do cavalinho, no passo do cavalinho Vai jogando os cabelos e pinando o bumbumzinho O meu cavalo é ventania, põe o bezerro no chão Vaqueira mostra o que sabe, desce aí desse cavalo e bote o bumbum no chão Desce do cavalo e bote o bumbum no chão A vaqueira vai 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 no chão